Para muitas crenças, o inferno é um lugar que não existe fisicamente, sendo algo etéreo para onde as almas atormentadas vão depois da morte, cumprindo uma pena de grande sofrimento para depois conseguirem alcançar a paz eterna. Porém, para muita gente, o inferno é algo mais concreto e fácil de ser encontrado, bem logo abaixo de nós, nas profundezas da crosta terrestre. Logo abaixo você vai conhecer alguns lugares do mundo que algumas pessoas acreditavam que fossem os verdadeiros portais para o inferno, de acordo com as informações do Atlas Obscura e do Io 9. Então se você está curioso, já deixe seu like e se inscreva-se no canal e não esqueça de apertar no sininho, assim você vai ver todos os nossos shorts. Número 1. Portão de Plutão, na Turquia. Você já teve a oportunidade de conferir aqui no Mente Pensante um vídeo bem detalhado sobre o chamado Portão de Plutão, ou Plutonium. O local, uma caverna, fica na cidade antiga de Hierapolis, próximo à moderna Pamukkali, na Turquia, sendo que era considerado como uma passagem para o inferno pelos antigos greco-romanos. Tudo porque essa caverna emanava gases letais, que foram responsáveis pela morte de muitos animais desavisados que tentavam entrar e por causar outras condições às pessoas que se aproximavam, como alucinações e visões. A região é conhecida por suas famosas águas termais, que são aquecidas por esses mesmos gases tóxicos. E o povo antigo acreditava que esses vapores da morte haviam sido enviados por Plutão, o deus dos mortos na mitologia, e o local passou a ser tratado como uma entrada para o submundo ou a casa do capeta, como preferir. O local é conhecido por suas características geológicas únicas, como fontes de água quente e vapor que saem do chão. Ele é uma atração turística popular na região. Número 2. Cavernas do Cabo Matapan, na Grécia. As cavernas do Cabo de Matapan estão localizadas ao sul do continente grego, na extremidade da península conhecida como Mane. Essas cavernas são abertas ao nível do mar em um penhasco, o ponto exato das ruínas de um templo espartano acima. Este local era uma das várias entradas que os gregos antigos atribuíam a Hades, o Reino das Sombras. Diziam que outros desses portais teriam sido encontrados no Necromanteijan de Éfira, no rio Acheron, bem como em Alepotripa, que também é formada por um conjunto de cavernas em Mane. Segundo conta a lenda, quando Orfeu viajou até Hades para resgatar Eurídice, teria sido através da caverna de Cabo Matapan. Da mesma forma, Hércules teria utilizado essas cavernas quando ele fez sua própria descida ao submundo. O geógrafo Pausanias identificou Cabo Matapan como o ponto em que, supostamente, Cérberus foi criado a partir de Hades por Heráculos. As cavernas do Cabo Matapan são uma série de cavernas localizadas no Cabo Matapan. Elas são conhecidas por sua beleza natural e história. Algumas das cavernas têm criptas, câmaras subterrâneas e piscinas naturais. Elas também são conhecidas por sua importância religiosa, pois acreditam-se que foram usadas como santuários pelos antigos gregos. Algumas das cavernas são acessíveis ao público com guias, mas outros equipamentos especiais e experiência obrigatórios para serem exploradas. Número 3. Feng Guido, China. Localizado na montanha Ming, na margem norte do rio Yangtze, Feng Guido é conhecida como a Cidade Fantasma. Com uma história de quase 2 mil anos, a Cidade Fantasma combina as culturas do confucionismo, o taoísmo e o budismo com as lendas de fantasmas. Feng Guido ganhou esse título durante a dinastia Ren Oriental, quando dois funcionários da corte imperial, Ying Shang-cheng e Wang Fengping, decidiram ir à montanha para praticar os ensinamentos taoístas e a lenda conta que eles se tornaram imortais. Combinando seus sobrenomes, resulta o termo Ying Yang, que significa o rei do inferno. Mais tarde, durante a dinastia Tang, um templo foi erguido na mesma montanha e descreve a vida no inferno. O local exibe imagens demoníacas e instrumentos de tortura, refletindo a noção de que as pessoas boas vão ser bem tratadas em vida após a morte e que os maus serão punidos, indo para o território do Capiroto. A cidade é famosa por suas esculturas e estátuas que representam os juízes do inferno e os deuses da morte, em sua maioria datando de épocas imperiais. Ela é considerada como uma das principais atrações turísticas na região e é um local importante para o turismo religioso. Além disso, a cidade fica no caminho do famoso Trilha dos Três Gorges, onde os turistas podem desfrutar de uma bela vista do rio Yangtze e de sua paisagem. Número 4. Purgatório de São Patrício, Irlanda. Fundado no século XV, o Purgatório de São Patrício, ou St. Patrick, é um pequeno mosteiro localizado em Lowderg, na Irlanda. De acordo com a história, o próprio São Patrício visitou a ilha e teve visões sobre os tormentos do inferno. A caverna onde o santo teve essas alucinações foi mais tarde tratada como uma entrada para Poço de Satanás e um mosteiro foi devidamente construído para tapar o buraco do inferno. A caverna então foi tampada e selada desde 25 de outubro de 1632. Especialistas sugerem que, mesmo antes da chegada de São Patrício, a caverna pode ter sido usada como um local de oração e cura espiritual. Acredita-se que ele tenha usado o lugar como um local de penitência para os pecadores antes de sua conversão ao cristianismo. A lenda diz que as almas dos falecidos eram levadas para o Purgatório de São Patrício para serem purificadas antes de serem admitidas no céu. O local é frequentemente associado com o Ilha de Station Island, no Lago Dergue, na Irlanda. A ilha é o local de uma capela construída em homenagem a São Patrício e é visitada por muitos peregrinos a cada ano. Mas é importante mencionar que essas são lendas e acredita-se que sejam apenas lendas, sem nenhuma base histórica. Número 5 – Castelo Rusca O Castelo Rusca foi construído no final do século XIII como um centro administrativo e sua propriedade passou de um nobre para outro ao longo do tempo. Ao redor da imponente construção, há florestas densas, pântanos e montanhas que dão um ar ainda mais macabro ao local. No entanto, ele não possui fortificações externas como outros castelos impressionantes, nenhuma fonte de água, exceto uma cisterna para coletar água da chuva, nem cozinha. Além disso, ele está longe de quaisquer rotas comerciais. Estranhamente, também não tinha ocupantes no momento da conclusão. Apesar disso, como muitos grandes castelos, o Rusca é cercado de lendas curiosas. Os portões do inferno sempre estiveram lá de acordo com os habitantes locais. Portanto, está lá há mais tempo do que a estrutura atual, que foi construída sobre os restos de uma antiga fortaleza de madeira, novamente supostamente para conter aqueles demônios e almas condenadas que o habitam. Aliás, a capela do castelo fica logo acima do poço sem fundo que seria a porta de entrada para o inferno. As paredes da capela são cobertas com algumas das pinturas mais antigas da Europa, a maioria é de demônios e dragões sendo mortos. Ademais, os investigadores que tentaram encontrar o fundo do poço, nunca o acharam de fato. Outra lenda conta que durante a Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht, Forças Armadas Unificadas da Alemanha Nazista, ocupou o castelo até 1945. Dizem que eles realizaram experimentos sobre o ocultismo, com os moradores locais acreditando que os nazistas estavam usando os poderes do inferno, para seus experimentos. Queridos inscritos, quero apresentar a vocês um canal parceiro, o Acredite Agora, ele trabalha duro para produzir conteúdo de qualidade e sempre aborda temas relevantes e interessantes. Se vocês gostam de uma boa curiosidade, se inscreva-se no canal dele, não percam esta oportunidade de acessar conteúdos incríveis e de se juntar a nós nesta jornada. Link na descrição.